Música Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a um preso conhecido como Minhoca acusado de ser um dos chefes da organização criminosa Bala na Cara O homem foi preso em operação que investiga a célula jurídica do grupo Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a organização é especializada no tráfico de drogas Para manter o grupo, eles também praticavam homicídios e comércio ilegal de armas de fogo De acordo com a denúncia do Ministério Público gaúcho, o acusado aconselhava os líderes a tomar certas decisões nos processos judiciais e investigações em andamento com o intuito de burlar a lei Em outubro do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão de três investigados e a decisão foi ratificada em dezembro No STJ, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva alegando que os acusados não foram citados para responder a ação cautelar Além disso, nenhum dos advogados ficou ciente da existência dessa demanda e nem foram intimados para comparecer à sessão de julgamento O presidente da corte, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido Ele concluiu que não estão presentes no caso os requisitos necessários para conceder os pedidos feitos pela defesa O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma do STJ Obrigado, obrigada, 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 obrigada O que é isso?